What's up everybody? Eu sou a sua teacher, Sabrina Pocion, professora do município de Governador Valadares e estamos de volta com nossas aulas de língua inglesa. Hoje nós falaremos sobre o verbo modal should and have to. O que é isso, teacher? Nós vamos saber como é que coloca cada verbo modal desse em cada fase. Let's go! Observe lá, vamos observar o que é que está acontecendo aqui. Usamos geralmente o verbo modal should para indicar aconselhamento, recomendação e o verbo modal must e o have to, nós indicamos com obrigatoriedade e necessidade. Observe só, temos aqui, note que usamos o verbo modal antes do principal, do verbo principal infinitivo sem a partícula to. O que seria isso, teacher? Por exemplo, em uma frase que ficaria You should do more exercises. Você deveria fazer mais exercício. It would do you good. Isso seria bom para você. Então observe que o should e would ali é como se fosse algo te indicando o que fazer, ok? Olha a segunda frase que está escrito assim, olha aqui. Todos os estudantes dessa escola devem usar, must wear, devem usar o uniforme. Observe nessa de baixo. You have to drive carefully. Você tem, é uma obrigatoriedade que você tem que dirigir com cuidado. If not, e se não, you may get involved in a car accident. Você vai se envolver no carro, no acidente de carro. Entenderam? Então, should, you would, ele simplesmente faz o que você está ali te indicando, né? Está ali falando para você que você poderia, né? Te dando um aconselhamento. No caso do have to, você está ali dizendo que é uma obrigatoriedade que você está fazendo. Vamos ao próximo. Para formar frases negativas com should, usamos not, depois do verbo modal e do verbo principal. Observe na frase. You should not, observaram? You should not let the others dictate what is good for you. Você não deveria ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre você. Ou, parents shouldn't, shouldn't, ajuntou, should com not. Parents shouldn't choose their child's career. Os pais não deveriam escolher as carreiras dos filhos. Vamos prestar atenção por que que está falando essa frase? Vamos ao próximo. Para formar as frases negativas em have to, né? Nós fizemos antes o shouldn't e agora nós vamos fazer com have to, ok? Usamos o verbo auxiliar na negativa, olha lá, observe lá. Don't, doesn't, didn't, it won't, did not, does not, did not, it won't, why not, ok? Antes do have to, do have to have, ok? Então, antes desse verbo modal have to, nós colocamos don't, doesn't, didn't, want, para as frases negativas, ok? Observe esse exemplo aqui dessa frase. You don't have to follow your parents' footsteps. If it is not, olha lá, if it is not what you want. Então, você não precisa, você não tem que seguir os passos dos seus pais se você não quer. Então, se o seu pai é médico e você quer ser advogado, provavelmente você tem que ser aquilo que você quer, ok? A última frase que aqui está, you won't have to cry anymore, it's over. Você não tem que chorar mais, acabou. Observou? Então, vamos lá, vamos à próxima. Observe aqui que este quadro aqui está dentro da nossa atividade. Nós temos esse texto que está lá dentro, indicando aqui o site, porque é essa habilidade que a gente quer que você trabalhe, que você busque coisas na língua inglesa para conquistar um vocabulário melhor. Vamos ver o que esse texto aqui fala? Let's go! Olha aqui. O que nós temos aqui atrás? Um fone de ouvido. A gente passa a maioria do tempo ouvindo. Ouvindo música na internet, com games. Mas vamos ver o que ele causa? Vamos lá. Esse texto começa dessa forma. Noise-induced, hear lost from usually ear buds usually take a while. Então, barulho dos fones de ouvidos, eles causam ruídos e causam, eles causam algo à saúde. Vamos lá. Que normalmente acontece com a gente. Vamos lá, segunda frase aqui no because. Because it happens gradually. Porque isso acontece gradualmente. Ok? A lot of people don't know. Muitas pessoas não sabem. Eles não sabem que eles têm um problema de audição até que já é tarde demais. Ok? Vamos continuar. Olha aqui. A princípio eu falo aqui. Signs, sinais. Vamos lá? Signs you may have hear lost are. Os sinais que você tem perca de audição são Ringing, buzzing or roaring in your ears. Você tem barulhos, zumbidos, chiados nos seus ouvidos. After you hear a loud noun. Até você ouvir uma coisa muito estrundante, né? Que faz um barulho aí muito grande. Que te incomoda. Ok? Muffering que é or distortion of sound. Que seria aí esse zumbido, esse chiado e a distorção de palavras. Ok? O que você deveria fazer se você tem sinais de que você está com problema de audição? Olha lá o should. O should indica o quê? Deveria fazer. Então, você deveria fazer. Então, vamos lá. Seguindo o texto. Ligue para o médico. The doctor may examine and send you to see an audiologist. Então, o médico irá te examinar e te enviará para o audiologista. Ok? The audiologist will most likely give you a series of tests to determine how much you hear has been affected. Então, ali o que é que vai acontecer? Ele vai dar uma série de exames para você fazer e determinar o quanto que a sua audição foi afetada. Ok? Next one. Vamos lá? The audiologist can also answer any question. Então, o audiologist vai aí responder todas as questões. E o might, que também é um verbo. E o might, você deveria, você tem, have about using ear bugs and about protecting your ear. Então, aí o audiologist vai passar para você, te indicar, fazer com que um aconselhamento da forma que você vai usar os seus fones, né? E de forma que você vai proteger a sua audição. Vamos à próxima? Então, no texto, o verbo modal should é utilizado para perguntar o que deve ser feito. Se o leitor teve sinais de perda de audição. Olha a frase. O que você deveria fazer se você tem aí, se você tem sinais com problemas da sua audição, ok? Então, o should, ele entra aí dessa forma, com um aconselhamento, ok? Vamos lá? Next one. Observe aqui, nós temos também essa tirinha, né? Essa coisa que se chama Comic Strip, dentro da nossa atividade, né? Que é um cartoon, que está ali vários pinóquios. E em cima, cada balãozinho está escrito alguma coisa. E no narizinho está o fake. Então, vamos traduzir o que está escrito em inglês? Vamos lá. Vamos lá. It's on the internet, so it must be true. Se está na internet, então deveria ser verdade. Só que lá no narizinho do Pinóquio está o quê? Fake. Falso. Então, a crítica desse cartoon é que nem tudo que está na internet é verdade, ok? Então, por exemplo, se cai algo assim no Enem ou em outra prova que você vai fazer, você observa que há duas contrariedades aqui. Você poderia até tentar entender essa parte. Quando chegar nessa palavrinha true aqui, opa, então é verdade. Mas logo em seguida vem fake, porque a gente usa muito essa palavra como fake news. Então, observe o contexto quando você quiser interpretar algo, ok? Vamos à próxima? Então, vamos lá. Should I check everything that comes from the internet? Eu deveria checar tudo que vem da internet? Yes. Sim, a gente tem que checar. Mas o should chega aí nessa frase para você entender. Você deveria. É um aconselhamento, ok? Vamos à próxima? As nossas activities, as nossas atividades. Vamos ao número um, por favor. What is the relationship between cartoon and pinóquio and fake news? Qual a relação entre pinóquio e fake news? Aí, a linha indica dessa forma. Quando você for fazer um exercício, observe que vai ter muito desse choose. Choose é escolha. Escolha. Choose A or B and write the answer in your notebook. Então, escolha entre o A ou B e escreva no seu caderno, ok? Vamos lá. Vamos observar as opções que nós temos, ok? Nós temos aí, both are credible source of information. Os dois são informações que são verdadeiras, né? Que a gente acredita nela. Será? Vamos à segunda opção que está escrito assim, both are not credible source of information. Então, os dois não são fontes confiáveis de informações. Qual seria a opção? Vamos à opção? Isso. Both are not credible source of information. Então, os dois não são fontes confiáveis de informação. Mas por que, Tietchan? Primeiro que Pinóquio mentiu muito, ele é um bonequinho legal, depois entendeu sobre a sua mentira, mas ele teve seu tempo de mentira. Na internet também tem isso aí. Tem coisa que não é verdade. Basta pesquisar, ok? Vamos à próxima. Olha lá. A relação entre o texto e a figura e a imagem ali Criou-se o humor do cartum. Então, eles fizeram ali um textinho indicando ali uma coisa e a imagem indicando a outra. É o que eu disse para vocês. Mesmo tendo uma familiaridade, tem sim uma contrariedade para que você interprete o que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Aqui está começando aqui. Based on relationship. Baseada nessa relação. What is the main idea in the cartoon? Qual é a ideia central do desenho? Ok? Então, vamos lá. Olha aqui, observe que tem de novo aqui, ó. Choose. Ok? Choose A or B and write the answer in your notebook. Então, escolha entre o A ou o B e escreva no seu caderno. Vamos observar quais são as opções? Everything that's on the internet is true. Tudo que está na internet é verdade. Second one. Not everything that is on the internet is true. Nem tudo que está na internet é verdade. What is this option? Qual é a opção que nós teremos? Vamos ver? Not everything that is on the internet is true. Nem tudo que está na internet é verdade. E captem isso. Isso vem demais nas atividades que você vai fazer. Principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Você vai precisar aí dessas artimanhas para tentar entender e compreender o texto ou a tirinha que vai ser passado para você nas provas. Ok? Vamos à próxima. The modal verb, o verbo modal, have to express. O que ele expressa? O que ele traz para nós? Ok? Então, nós temos a opção 1 ali. The deduction or conclusion that something is true. Seria a dedução ou a conclusão de que algo é certo, que está certo. Ok? Ou necessity and obligation. Necessidade ou obrigação. Vamos ver qual que é a opção? Necessity and obligation. A necessidade, you have to do it. Você tem que fazer isso. Entendeu? Então, o have to, don't forget about. Não se esqueça. Have to é para uma necessidade. Algo que você, de fato, tem que fazer. Ligado a leis. Ligado a obrigatoriedade. Ok? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Revise ela por várias vezes. Vá nas nossas atividades na plataforma. Observe quantas vezes você pode colocar o poderia ou o have to, que é a necessidade. E aí, você vai tentar pegar esse contexto do verbo modal. Ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SmetGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SmetGV. I'll see you at the next lessons. Bye!